O Vânio lateral da esquerda é muito bom, esse zagueiro aí, o Gustavo Henrique é bom jogador, muito bom. O Vânio lateral da esquerda é muito bom, se você fala uma mulher americana, quando você faz amor em cima do luno, o Vânio lateral da esquerda é muito bom. O Vânio lateral da esquerda é muito bom, o Vânio lateral da esquerda é muito bom, que você devem ter olhamento americano. Papo Al-Americano 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 E aí 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 E aí